Fala galera, tudo bom com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco delicado E como sempre, quem me conhece, quem acompanha meus trabalhos nas redes sociais Sabe que eu não costumo fazer roteiro Até porque eu prefiro pegar a vivência, as experiências O que eu pesquiso, o que eu vivencio com relação a Rússia E ligar a câmera e resolver da melhor forma possível E conversar com vocês de maneira com que seja algo natural Algo que vá fluindo e a gente vá batendo um papo, vá desenvolvendo a ideia Bom, eu assisti um vídeo do Pedro Cândido, meu parceiro também de Youtube Que tem um canal, vou deixar o link inclusive aqui na descrição E ele gravou um vídeo falando sobre Cusque, sobre a experiência dele lá E por que ele desistiu depois de duas semanas estando na faculdade lá E dentro do vídeo dele eu vi que muita polêmica foi gerada Teve uma galera que não concordou e que comentou lá E rebateu os argumentos do Pedro Algumas pessoas também me procuraram Eu conversei com gente nas minhas redes sociais Porque sempre que acontece alguma coisa de Rússia Sempre que tem algum Youtuber Sempre que tem também alguma polêmica Eu sou procurado E pensando nisso Meditando nesses brasileiros Que ele não é o único que já desistiu Eu pensei em fazer um vídeo para não ter só vídeos aqui no canal de motivação Ou falando super bem Ou falando de coisas boas e deixando de lado os problemas Eu acho que se nós amamos um país Se nós acreditamos na cultura No ensino daquele lugar E queremos propagar isso para as pessoas Devemos também dizer que há pontos negativos Que há pontos delicados E como trabalhar esses pontos Para que ninguém seja prejudicado E que a gente procure sempre o melhor caminho Dentro do caminho que é esse de fazer essa ponta Entre Brasil e Rússia Bom Eu já vi algumas experiências E já conheci pessoas que desistiram de ir para a Rússia E eu vou abordar para vocês rapidamente esses três casos Eu vi o caso de um menino Que ele foi para Belgorod E nós estávamos juntos Conversando Planejando estudar lá em Belgorod Só que eu não tive dinheiro para ir E ele teve e foi e conseguiu E nisso Ele estando lá Eu lembro que antes dele ter ido Nós conversávamos muito Porque ele é professor de inglês E nessa história do professor de inglês Ele dizia para mim Não, mas eu estou super seguro Porque eu ensino inglês E lá eu vou falar inglês Tal Porque a universidade é isso É aquilo outro E eu sentia uma insegurança e um medo Eu sentia um medo Porque eu estava vendo Que ele estava fantasiando Uma Rússia que não existe Na verdade Uma cidade que não é uma cidade tão urbanizada Não é uma cidade como Moscou Ou como São Petersburgo Ele estava planejando Estudar na faculdade Morar lá Conviver com o povo russo Mas falar inglês Então eu já estava sentindo Que ele talvez não estivesse Enxergando a Rússia na ótica Que ele deveria enxergar E daí eu aconselhei Eu conversei E ele falava que tudo bem Então se tudo bem É tudo bem Na verdade a gente trocava ideias Eu não aconselhava A gente sempre trocava ideias Porque íamos para o mesmo lugar E daí ele foi Passou um tempo lá E quando foi depois Eu vi nas redes sociais Que ele voltou para o Brasil E eu conversando com um amigo Que eu tenho alguns amigos lá também Eu perguntei Você viu fulano de tal? Ele disse Ah fulano de tal É um trouxa Ele falou umas palavras ruins Do menino Ele disse Porque veio para cá Só se confiando em falar inglês Aí eu lembrei Caramba Ele já me dizia isso E nessa de confiar em falar inglês Ele Se apegou com brasileiros também E quando se junta com brasileiro Brasileiro com brasileiro Nem sempre é tão bom Porque às vezes Não quer falar outro idioma Acostuma em ficar ali Falando só português Resumindo Chegou no momento da faculdade Que ele precisava do idioma Que ele precisava desenvolver E ele estava empacado Ele não tinha aprendido Ele tinha Ficado naquela redome Naquela bolha do brasileiro E se confiando no inglês E daí ele voltou Acabou se prejudicando E voltou Outro caso que eu tive Foi próximo a mim também Um aluno foi para uma assessoria Recebeu uma propaganda Maravilhosa da universidade Que era assim Que era assado Que era bom da cidade O aluno também Estava fantasiando Um pouco Eu senti Estava empolgado Como eu já tive também Em fases da minha vida Não vou mentir No início Para mim A Rússia era só um paraíso Eu via somente As questões boas E eu ignorava Que como qualquer outro país Tem coisas que precisam Ser melhoradas E esse aluno Estava nessa vibe E nisso Eu cheguei para ele E esse eu aconselhei Eu disse Cara Tá estudando russo Ele não Eu não vou me preocupar não Porque quando chega lá Na preparatória Eu vou aprender coisa e tal E nisso Ele estava muito empolgado E muito animado mesmo E a assessoria Que ele pegou Estava Botando lenha Nesse ânimo Botando lenha Nessa vibe Que ele estava Bom O aluno chegou lá E foi combinado Com a assessoria Que uma pessoa Que falava português Ou talvez Uma pessoa que falasse Pelo menos espanhol Iria pegar ele No aeroporto E do aeroporto Iria levar ele Até a faculdade Só que chegou lá Mandaram um senhor Que o senhor Falava apenas russo E nesse dia Eu como belo zumbi Que eu sou Estava acordado As quatro da manhã E o aluno Tinha acabado De chegar em Nínia Em Nova Gorota E ele estava desesperado Porque ele disse Para mim Que ninguém tinha ido Pegar ele no aeroporto Aí ele Caíca Agora o que eu faço Me ligou um cara Eu não sei Se ele está falando inglês Ele não sei Se ele está falando espanhol Eu não sei Que ele está falando Eu disse Olha cara Se você não está entendendo O idioma Que ele está falando Então Obviamente Ele está falando russo Porque espanhol A gente entende Por mais que não fale Inglês também Fica tranquilo Me dá o telefone dele Que eu vou ajudar A você Não era minha obrigação Mas era o meu dever Como ser humano E porque De certa forma Também Eu tinha um contato Com pessoas Que trabalhavam Nessa assessoria E daí Eu peguei Mandei uma mensagem Para o rapaz Expliquei onde ele estava E o que foi que aconteceu O resumo da ópera Ele foi Nem de rir isso Mas Olha que louco Ele foi receber o aluno Com uma placa Com o nome da aluna Em russo Como ele não sabia Nenhum alfabeto Em russo Ele desencontrou Mas aí O cara foi lá Eu mandei uma mensagem Dizendo onde o menino Estava Ele foi Pegou o menino E tudo terminou bem O menino chegou Na universidade Só que chegando Na universidade Ele não gostou Do quarto Ele não gostou Do banheiro Da universidade Que em especial Essa universidade Realmente tem um banheiro Muito ruim É um banheiro Para andar todo Escuro Mal iluminado Não era um banheiro legal Não era legal Mesmo Kaique Você desistiria Por causa disso Não desistiria Tão rápido Até porque Como eu já falei Para vocês Sou pobre Não tenho condições De chegar lá na Rússia E não gostar De algo do tipo De uma universidade Ou do banheiro E ter que voltar Então eu insistiria Um pouco mais Esperaria o tempo Ou tentaria Sair daquela universidade E ir para outra Mas enfim Isso sou eu E daí O aluno voltou E ele passou Três dias na universidade E o último fato Que eu vou narrar É o do Pedro Que vocês conhecem Que ele falou Que a universidade Ele disse Que tinha desonestidades Professores que cobravam Que a estrutura Enfim Vai estar o canal dele aqui Vocês vão assistir o vídeo É melhor vocês ouvirem dele Do que eu estar narrando O que ele passou E ele passou Duas semanas lá Bom Disso tudo O que é que eu Kaique Quero trazer nesse vídeo Para vocês O que é que eu acho Que acontece O que é que de fato Eu acho Se vale a pena ou não É estudar na Rússia Pessoal Vale a pena estudar na Rússia Porque a Rússia Não se resume em Kusik Essa universidade em Kusik A Rússia não se resume Em uma universidade Em cidade A Ou cidade B Existem locais Fascinantes Onde pessoas que estudam lá Falam comigo Conversam comigo Eu tenho por exemplo A minha querida Fofíssima A Amanda Vaz Que ela tem um canal também Vou deixar o canal dela aqui Ela está em Moscou Eu sempre troco Eu confundo Ela está em São Petersburgo Ela está em Moscou Desculpa E Além da Amanda Que tem vídeos Falando sobre a universidade Inclusive ela fala Sobre as dificuldades Ela fala sobre pontos Negativos também Mas Ela De forma geral Você vê que está Muito satisfeita Estando na Rússia Que realmente A qualidade do ensino O que ela Imaginou que seria Estar sendo lá Mediante as dificuldades Que não é fácil Estudar Em lugar nenhum do mundo E ela gosta bastante Eu tenho também O meu querido amigo Jairo Lenz Que o Jairo Lenz Ele está em Cusque E ele está terminando Eu conversei com ele Inclusive Uns dias desse Dias desse aí Convidei ele Para fazer de novo A entrevista Que eu tenho três vídeos Com ele Eu acompanhei ele Antes de ir Depois que ele chegou E um tempinho Depois que ele chegou E agora que ele está Finalizando Medicina Eu quero pegar também Ele para dar o respaldo E dentro de todas Essas coisas Eu percebo que Há situações E situações E há pessoas E pessoas E cada pessoa Com sua mente Cada pessoa Com seus pensamentos Cada cabeça Com seu universo Com seu mundo Eu não posso julgar alguém Eu não vou dizer Que o Pedro Cândido Está errado Ou que o Pedro Cândido Está certo Embora Com certeza Eu gosto dele Ele é meu parceiro De youtuber Mas eu acho Que duas semanas É um tempo curto E ele poderia Ter tentado Até Sei lá Ter perdido um pouco Para ganhar Vamos supor Ter mudado De faculdade Mas ele grava Um vídeo De esclarecimentos E fica claro Porque há várias Há várias coisas Que compõem Que vão definir Se essa pessoa Vai ou não Ficar no país E dentro disso Eu acho que Também devemos Tomar muito cuidado Com as propagandas Que são feitas Eu vou chegar Até mais próximo Agora aqui da câmera Para falar mais perto Para vocês Disso que eu acho Um assunto muito delicado Bom Existem muitas assessorias E Não muitas Mas existem Algumas assessorias E assessorias de nomes Que passam propaganda De um lugar Que falam sobre o país Que você chega Para conversar com eles Eles principalmente Empurram você Para uma cidade Não Vá para essa cidade Essa cidade é melhor Essa universidade é melhor Essa universidade é isso Essa universidade é tal E fazem uma propaganda Sem mostrar para o aluno Fotos Vídeos Sem conversar De uma maneira mais clara E de fato Mostrar todos os prós E todos os contras Então a pessoa Sai daqui Com a ideia Com o pensamento Com a propaganda Que ele comprou E quando chega lá Se depara com a realidade E a realidade Às vezes choca o aluno E causa algo traumático Pensa o que é Você ouvir Que vai estudar Na universidade Top de linha Excelente Com uma boa morada estudantil Com um banheiro bacana Que o ambiente é isso Que assado Que não sei quem gostou Que tantos alunos Vão por ano E isso assado E quando você pisa no local Você sai do seu país Você deixou sua família Parte desses alunos Que vão São pessoas imaturas na vida Não imaturas No sentido Pejorativo Negativo Irresponsáveis Mas pessoas novas Pessoas que Saíram da adolescência Há pouco tempo Que estão indo realizar Ao sonho da vida Delas Estudar medicina Que quase sempre É o foco que eles vão E quando se deparam lá A assessoria Às vezes não vai nem pegar No aeroporto Ou joga no local errado Ou coloca em um quarto Com barata Enfim Joga o aluno De qualquer forma Sendo que ele está pagando E pagando muito caro Por isso Então eu acredito Que o que aconteceu Com o Pedro O que aconteceu Com os dois outros casos Que eu relatei Principalmente O de Nígdia de Novgorod E que acontece Com algumas pessoas É que há Além de um pouco Da falta de maturidade Com questão de idade Com questão de vivência Há também Uma irresponsabilidade Das assessorias Que enviam Ou das pessoas Que vão também Não irresponsabilidade Das pessoas que vão Mas a falta de conteúdo De alguém Para dizer o que está acontecendo E um esclarecimento maior Então o conselho Que eu quero dar para vocês Para finalizar esse vídeo Que já está muito longo É Toma cuidado Com a assessoria Que você contrata Toma cuidado Com as informações Que vocês vão receber E é isso E eu vou encerrar Esse vídeo Aqui E vou deixar ele Numa parte 2 Eu espero que a gente Desenvolva um pouco mais Sobre esse tema Tá bom Até o próximo vídeo Paca